Quando eu me sinto superior, esse negócio de, ah, você não merece andar comigo, eu sou melhor do que você, a minha religião é melhor do que você. Isso não é evangelho. O evangelho é diferente disso tudo aí. E eu vou começar aqui pelo Jonathans. Ele falou assim, primeiramente, eu venho agradecer a Deus pela vida de todos presentes no Podpah. Dave, que Deus continue usando você pra trazer essas palavras de paz em nossos corações. Um salve do Jonathans. Salve, Jonathans. Que legal. Um salve, Jonathans. É nóis. Salve, Jonathans. O Gessabek falou aqui, ó. Quando meu avô estava com câncer mesmo, eu sempre mostrava o Dave falando pra ele. E aí, o milagre veio. Só gratidão por esse cara trazer a palavra pra nós e fazer com maestria a gente entender o significado da palavra. Glória a Deus, arrepiou aqui. Que legal. Que alegria. É o que você tava falando. Essas histórias são maravilhosas. O Esop falou aqui, ó. Pergunta, por favor, se ele já sofreu alguma perseguição por ele ser evangélico. Já. Já. Claro que sim. Óbvio. Até a própria palavra já te disse que vai acontecer isso, né? Que a gente vai ser... Isso vai acontecer. Então, sim. Sim. Já de várias formas, de vários jeitos. Que a gente vai acontecer. Que a gente vai acontecer.